Então, eu quero começar aqui, fazendo minha função de historiador, trazendo uma data, uma efeméride especial hoje, que é os 89 anos do voto feminino no Brasil. Então, a primeira vez que as mulheres votaram foi na eleição nacional constituinte, lá da década de 30. Então, uma data importante que cabe nós destacarmos aqui. Foi em 32 que nós temos o Código Eleitoral, mas é em 33 que as mulheres iniciam e votam a primeira vez. Então, uma data importante que eu gostaria de trazer para a gente relembrar aqui nesse Parlamento. Segunda questão, sexta-feira, a Comissão de Agricultura, Agroindústria, Pecuária e Cooperativismo, na qual eu presido, nós realizamos uma reunião pública tratando sobre a agroindústria. Eu quero destacar a importância dessa reunião. Nós tivemos a presença do secretário da Agricultura, Rudimar Benegoto. Nós tivemos representantes da EMATER, do Instituto Celeste Gobato, da EFA Serra, representantes das agroindústrias e de cooperativas. Nosso presidente Velocino também participou com outros membros aqui, da Comissão de Agricultura e outros vereadores. E o que fica em evidência é a necessidade de políticas públicas. Ou seja, nós precisamos de uma política pública municipal de incentivo para as agroindústrias. Há não muito tempo atrás, vereador Velocino, e o senhor sabe bem, conversávamos e conversamos várias vezes, debatemos sobre isso, Caxias passou por um momento muito difícil em que setores foram atacados. E um desses foram as agroindústrias. E o que nós conversávamos nessa reunião, o que os representantes das agroindústrias que estavam lá nos diziam, é de que eles precisam de suporte técnico, eles precisam de apoio, eles precisam de orientação. Importante destacar a presença da Visa, da Vigilância Sanitária estava aqui, a Bruna, fiscal da Vigilância Sanitária estava, a Secretaria da Saúde nós já conversamos também. E nós precisamos de uma Vigilância Sanitária e dos outros órgãos, não só a Visa, como a Secretaria de Agricultura, a Secretaria do Meio Ambiente, mas que apoiem, que incentivem e que orientem antes de punir. Não que a legislação não tenha que ser seguida, pelo contrário, a gente precisa que a legislação seja seguida por todos e por todas. Mas há de se considerar que uma agroindústria com três, quatro funcionários não pode ser comparada e equiparada com uma empresa de 500. Por isso, dá legislação específica de uma política pública que considere essa especificidade e que nós consigamos retomar essa pujança das agroindústrias. O Marcos Reguelin, que é diretor executivo da CAF, uma cooperativa aqui da nossa cidade, nos dizia, vários vereadores acho que não sabem desses dados, as nossas escolas municipais compram grande parte da merenda da agricultura familiar. E hoje Caxias não dá conta de produzir ovos. 50% da aquisição de ovos para a merenda escolar precisa ser licitada, porque nós não conseguimos disponíveis pela agricultura familiar. Então, estou trazendo um dado, acho que muitos dos vereadores não sabem disso, eu também não sabia, mas então tem mercado, tem demanda, a gente precisa incentivar, apoiar. Então, destacar essa questão. Lembrar os colegas vereadores que as eleições para os diretores municipais das nossas escolas começaram, a inscrição da chapa foram homologadas sextas-feiras, então as nossas escolas passam por esse processo democrático, onde as comunidades escolares votam. E, por fim, o jornal noticiou hoje, nesse feriadão aí a gente estava em agenda, eu estava na Zona Norte, segunda-feira, Cânion, Santa Fé, no Vila Ipê, e quero trazer e destacar um problema que se mantém na nossa cidade, que são os fios e os postes caindo. Em toda a nossa cidade se mantém esse problema, próximo à escola, fio. E aí, assim, eu não sou eletricista e as pessoas também não são. Então, tem fio das concessionárias, nós precisamos de uma medida urgente. A RGE, o Rafael, enfim, quem responde por isso? Porque, do contrário, nós vamos ter acidentes e problemas de postes caindo e de fios no meio da rua por dois, três meses. Então, é uma situação grave que nós precisamos de agilidade e de urgência para a solução. Era isso. Obrigado, senhor presidente. Próxima.